Bom dia nação botafoguense, uma segunda-feira maravilhosa, esplendorosa, magnífica, por que? Porque o Botafogo venceu, venceu e venceu bem, venceu e venceu de forma convincente, venceu e fez a torcida feliz, uma bela apresentação da equipe do Luiz Castro. Então, vamos começar esse vídeo falando sobre o jogo, a minha opinião sobre o jogo, o que eu achei de cada jogador e também dando algumas notícias pra vocês. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, veja nosso clube de membros e use nosso cupom FDMC10 caso faça alguma compra na Centauro. Assim, seguimos juntos com o nosso canal e a mídia de dependência do Botafogo cada vez mais forte, tá bom? Então, vamos falar sobre o jogo, Botafogo e Fortaleza no Castelão de ontem, às 4 horas da tarde. 3 a 1 Botafogo, atuação perfeita. Cara, eu gostei muito, muito mesmo da atuação do Botafogo. Teve algumas falhas defensivas, algumas falhas individuais, pra falar mais exatamente do Lucas Mezenga ali, né? Porém, tem muito mais coisas boas do que ruins pra falar desse jogo e eu vou falar agora. Tiquinho Soares, que estreia do atacante. Se posiciona bem, sabe segurar a bola, sabe fazer o pivô, sabe finalizar. Então, tem estatura. Então, é um atacante completo. Um atacante, eu não sei dizer se é melhor ou pior que o Zahavi, mas acredito que seja no mesmo nível. Então, nós substituímos aí o nosso objetivo, né, principal, que seria a contração do Zahavi. O Tiquinho Soares, digamos que seria um plano B ali. Mas um plano B de primeira, um plano B nível A, digamos assim. Então, gostei muito. O Sofascory, que é um aplicativo que dá as notas ali do jogador, de acordo com o desempenho dele. Deu 7,5 pro Tiquinho, uma nota excelente, tá? Ele vinha fora de ritmo, ele fez, tava passando por procedimento. Então, ele ficou duas semanas aí parado, de duas a três semanas. Então, ele estreou muito bem e é o atacante que a gente precisa, né? Mas, o que me preocupa, por outro lado, é que os nossos reservas não estão à altura. O Junior Santos, ele entrou no final do jogo e não demonstrou nada. Fez uma atuação, na minha opinião, pavorosa, com todo respeito. E o Matheus Nascimento ainda não integrou legal o time do Botafogo e não se destacou. Então, a gente fica dependente do Tiquinho Soares, mas antes, ele do que nada. Até o Erisson, que saiu, mas não é que não deveria ser o reserva imediato, não entendi a venda dele. Mas, até ele, que era o nosso melhor atacante até então, não tem nenhum terço ainda da qualidade do Tiquinho Soares, na minha opinião. Então, uma estreia pra alegrar os corações botafoguenses que esperavam camisa 9 de respeito. Falando em 9, lembra também o 10. Quem vai servir, quem vai chegar na área, quem vai fazer o gol. E, graças a Deus, Eduardo, que já vinha bem, que quem conhece, quem estuda futebol, quem acompanha a Liga Árabe, todas as ligas, sabe que é um bom atleta. E ele chegou no Botafogo muito bem. E ontem, né, ele se firmou ainda mais. Fez dois gols, apareceu, cadenciou o jogo. Jogou muito bem. Já tínhamos o Lucas Fernandes, que era uma grata surpresa no meio campo. Mas o Eduardo chegou ali fazendo a função daquele camisa 10, aquele meio campo que vai mais pra área, que aparece nas jogadas. Então, o Eduardo foi muito bem no jogo e acrescenta muito na equipe. Lucas Fernandes, Tietê, todos ali do meio campo muito bem. O Marçal fez um jogo impecável. Tirando o cartão amarelo ali, que na minha opinião não mereceu, foi uma falha do árbitro. O campo estava horrível ali no escanteio. Então, tinha uma falha ali na linha, né, que o jogador posiciona a bola. Mas, enfim, tomou o cartão amarelo injusto, mas fez uma partida magnífica. Que golaço. Gol de quem sabe. Tivemos também a lesão do Rafael, né. Infelizmente, já até saiu a notícia aqui já, que estou dando pra vocês. Ele vai ficar algumas semanas ou talvez um mês parado. Uma lesão muito parecida com a do Vitor Cuesta, tá. Ele fez alguns exames complementares, já se encontra bem. Mas deve sim passar por uma cirurgia, né. Então, ele vai desfalcar o Botafogo. E nós vamos ter ali o Daniel Borges e o Saravia como opção no próximo jogo, tá bom. Mas também, eu achei ele bom. Nos 18 minutos que ele jogou ali, não cometeu nenhum erro. Saiu bem das jogadas. Então, torcer pro Rafael se recuperar logo, que vai ser mais um jogador importantíssimo aí. E tirar a Suruca, né. Porque toda vez que ele entra, tá complicado. Ele acaba se machucando. Falando de outros jogadores ali. A dupla de zaga perfeita, André Elson e Vitor Cuesta, muito bem, tá. Gatito, pô, fazendo o que faz de melhor. Pegando o pênalti. Fazendo o cera no momento certo. Saindo bem, jogando. Então, pô, voltou a ser o Gatito que a gente buscava. Ele vinha precisando de algumas falhas em alguns jogos aí do brasileiro. Mas ontem ele jogou muito bem, tá. Agora, também temos o Jefinho que, pô, deu uma assistência. Às vezes erra uns lances bobos, mas faz parte, né. Ele tem que amadurecer um pouco mais. Mas, mais uma vez, dando assistência, participando bem do jogo. E o Vitor Sack não fez uma partida tão bem ofensivamente, mas ajudou muito taticamente na parte defensiva, tá. Principalmente cobrindo o Lucas Mezenga. Que esse, sim, foi um destaque negativo da partida. Que apresentou muitas falhas. Tomou um gol ali, na minha opinião, na falha dele, nas costas dele. Fez o pênalti bobo, que se não fosse o Gatito, iria complicar um jogo fácil. Então, o Lucas Mezenga, mais uma vez, entra mal. Assim como entrou contra o Corinthians e acabou, também, prejudicando o Botafogo diretamente. Mais uma vez, ele quase prejudica a equipe carioca, a equipe alvinegra, nosso amado Botafogo. Com suas falhas e seus lances. Que, na minha opinião, precisam de uma revisão. Precisam ser revistos pelo treinador. E esse atento precisa passar por uma reformulação, ou no time B, ou com um empréstimo, tá. Não tem como. Então, continuação titular. Se havia uma insegurança naquele setor, no quesito de quem colocar com a lesão do Rafael, na minha opinião, poderia entrar o DG. Porque o Lucas Mezenga não está preparado, tá bom. O Castro demorou um pouco a mexer, tá. Depois que tomamos o gol, ele acabou entrando com o Canu. Com o Piazon, que entrou muito bem na partida, tá. Fazendo tabela. Também entrou o Gabriel Pires. Que tá pesado, tá muito fora de forma. Mas tu vê que é um jogador que tem qualidade, tá bom. Então, já falei do Tietchan aqui, mas quero reforçar que ele deu um passe sensacional para o Junior Santos, que acabou até chutando bem, mas foi em cima do goleiro. Então, perdeu um gol ali, né. Não perdeu um gol, né. Mas ele recebeu livre do Tietchan em um determinado momento. Então, tiveram muitos lances, assim, individuais bons e coletivos melhores ainda. Todos jogaram bem, com exceção do Lucas Mezenga, tá. E do Gabriel Pires, que entrou mal, na minha opinião, por questão física, tá. Mas o Lucas Mezenga foi realmente uma questão de deficiência técnica do atleta. Luiz Castro, ele elogiou, tá. Muito o Tiquinho Soares na entrevista. Falou que é o estilo de atacante que ele gosta. Que ele precisava no Botafogo, um atacante que volta mais para buscar o jogo. Que sabe fazer o pivô. Que sabe cortar uma bola no primeiro pau. Que também sabe ligar os pontas. Então, teve até um lance que ele dominou e ligou o Jefinho. E o Jefinho acabou se enrolando ali. E ganhando apenas o escanteio, mas saiu cara a cara com o goleiro. E adiantou um pouco demais a bola. Mas tu vê que é um atacante diferenciado. Um atacante que eu não me lembro do Botafogo ter desde o Loco Abreu, assim. Um atacante alto, que sabe sair da área. Que sabe jogar. Que sabe cabecear bem. Cabeceio, que também foi uma característica citada por Luiz Castro na entrevista. O Rafael, como eu falei, deve ficar algum tempo fora. Uma lesão muito similar à do Vitor Quest. Deve ficar mais ou menos um mês fora. Com um azar, dois meses, tá. E com rapidez, três semanas. É uma lesão mais ou menos por aí. Não foge muito disso. Ele afundou, né. O rosto até queria continuar em campo. E o médico não permitiu. Inclusive, sendo muito profissional o médico. Queria aqui parabenizar o trabalho do médico do Botafogo. Que não permitiu o Rafael continuar jogando naquele estado, né. Então, a partida foi muito, 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 muito boa. Tivemos falhas individuais. Algumas falhas defensivas. Que os jogadores do Fortaleza acabaram deixando a bola escapulha ali no último terço. No último, na pequena área do gramado. E isso nos livrou dos gols, né. Que poderíamos sofrer. Mas, é coisas que acontecem. Coisas que fazem parte do jogo. E que podem ser consertadas. Começa a ver o time Botafogo ganhando. Cara, hoje foi o terceiro jogo que o Luiz Castro usou. A mesma equipe, tá. Foi contra o Juventude. Contra o Flamengo. Agora contra o Fortaleza. E assim, deve-se manter apenas com a substituição do Rafael, tá. Todos entraram muito bem. Só o Gabriel Pires que entrou, na minha opinião, muito fora de forma. E o Lucas Mezenga foi muito, muito fraco no jogo. De resto, acho que eu falei quase, acho que eu falei todos aqui, né. Todos aqui. Se eu esqueci alguém, é porque não comprometeu. E a notícia do Rafael aí, nesse tempo fora, já foi dada. E também do elogio do Luiz Castro, do Tiquinho Soares. Foi isso que aconteceu aí, nessa noite agora de domingo. Madrugada. E agora de manhã, vamos continuar acompanhando cada detalhe do Botafogo. E daqui a pouco, às 7 horas da noite, agora com vídeo de notícia todo dia. 7 da manhã e 7 da noite. O Gustavo vai trazer à noite pra vocês. Há notícias que saírem ao longo do dia, tá bom? Se inscreva, deixa seu like. Vamos agora enfrentar o América Mineiro em casa. Obrigação de vitória. O time, novamente, deve ser o mesmo de hoje. Apenas com a troca do Rafael, pelo Saravia ou pelo Daniel Bordes. E vamos pra cima, vamos encher o jogo. E é isso, galera. Tamo junto. Um grande abraço. E tenham uma segunda maravilhosa, assim como eu tô tendo. E acredito que todos os botafoguenses estão tendo. Valeu? Boa segunda. E até mais às 7 horas com o nosso vídeo de notícias da noite com o nosso amigo Gustavo. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. E até mais às 7 horas com o nosso vídeo de notícias da noite com o nosso amigo Gustavo.